Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, Nubank. Como vieram aí os resultados, o que a gente tem pra falar do Nubank, o que eu acho de quem coloca dinheiro. Enfim, nós vamos falar tudo sobre o Nubank, muita gente anda com aquele cartãozinho roxo por aí, inclusive o Renan, que tá aqui, tem esse cartãozinho roxo do Nubank. Mas, antes de mais nada, meu amor, se faz sentido pra você esse canal, dá o seu like, você fortalece muito o meu canal, eu super agradeço. De verdade, a gente traz um conteúdo aqui de valor, completasso pra você. E como forma de agradecimento, eu gostaria de pedir o seu like. Também já vem aqui, compartilha esse vídeo pros amigos, colegas, e se inscreve no canal e já ativa o sino pra você ficar por dentro das novidades que a gente traz aqui dos novos vídeos. Antes de mais nada, Renanzinho, põe na tela pra mim essa imagem. Nubank divulga balanço e supera expectativas. Volta pra mim, Nubank mostrando que o lucro líquido ajustado subiu nesse trimestre, nesse primeiro trimestre, comparado ao do ano anterior. E sim, o que a gente pode falar do Nubank? Fato é que os clientes são fiéis. Muitas pessoas que têm conta no Nubank têm o cartãozinho roxo, o Nubank que veio aí com a intenção e veio forte com essa intenção de ter tarifas, transferências gratuitas. E muitos clientes são fiéis. A base de clientes do Nubank é fiel. E muitas pessoas deixam a reserva de emergência no Nubank. Muita gente me pergunta, Carol, mas e o Nubank? O fato é que o Nubank, sim, criou uma paixão, as pessoas têm paixão. Eu ouço muitas pessoas falarem do cartão roxo. Nubank que trouxe benefícios, por exemplo, clientes extremamente fiéis, transferências gratuitas entre bancos. Isso facilitou, isso ajudou muitas pessoas. E muita gente fala, Carol, eu deixo minha reserva de emergência no Nubank. Carol, posso usar o Nubank? Muita gente pergunta. É um dos assuntos mais falados na internet. Todo mundo quer saber do Nubank. E aí nós vamos falar aqui, vamos continuar falando aqui dos resultados do banco nesse primeiro trimestre. Mas os bancões viram isso acontecer, viram que Nubank estava ali nadando de braçada fazendo isso e também se mexeram. E aí utilizam o PIX, que também é uma maneira de fazermos as transferências de forma gratuita entre os bancos. Então eles tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Mas nós trouxemos os resultados aqui, vamos avaliar junto. Atenção aqui, fica aqui, eu vou falar aqui até o final e vamos entender esse balanço. É importante, o resultado saiu, vamos avaliar o balanço. O banco, será que está bom? Como é que está a saúde financeira do banco? Está saudável? Tem que prestar atenção. E diariamente o que acontece eu recebo perguntas. Acho que é uma das perguntas que eu mais recebo. Carol, é bom investir no Nubank? É bom para investir? Eu tenho dinheiro no Nubank, o que vai acontecer? Tem risco? Fica aí até o final, eu vou falar a opinião para vocês. Agora, a gente vai avaliar a saúde financeira. O que a gente vê aqui? Eu entrei no RI, põe na tela, por favor, Renazinho. Entrei no RI e olha lá, vamos analisar aqui dados importantíssimos para o investidor. Esse é o resultado do primeiro trimestre de 2023, comparado ao primeiro trimestre de 2022 e quarto trimestre de 2022. E o que a gente vê aqui, pessoal? Linha 1 e 2, tá? Nubank adicionou 4,5 milhões de clientes no trimestre. E comparando o primeiro trimestre de 2022 a primeiro TRI de 2023, a gente vê que adicionou 19,5 milhões de clientes. Positivo, aumentou, atingindo um total de 79,1 milhões de clientes. Teve um aumento representativo de 33%, destacando a posição do Nubank como uma das maiores e de mais rápido crescimento. Volta para mim. Fato é, adicionou clientes, que é importante, aumentou a base. 33% de aumento, muito positivo. E tem plataforma digital, tá crescendo. Tem serviços financeiros aí, muita gente usa em todo mundo. E olha só essa notícia, Nubank é a quinta maior instituição financeira do Brasil e também num levantamento do Banco Central, o Nubank é a empresa com menor taxa de reclamação entre as 15 maiores do país. E aí o que a gente vê aqui? No Brasil, falando de Brasil, a base de clientes do Nubank chegou a 75,3 milhões, tá? A gente é muito cliente. Sendo que o número de clientes PME, que é de pequenas e médias empresas, cresceu 69% na mesma base de comparação, excelente, conquistando empresas aí, indo de 1,6 milhão no primeiro tri de 2022 para 2,7 milhões. Ou seja, teve um aumento desses clientes no primeiro tri de 2023. E olha outro dado, fica aqui comigo, no México, o número de clientes cresceu 52%, excelente, chegando a 3,2 milhões. E olha lá, Colômbia, anotei aqui também, a base cresceu para cerca de 635 mil. Por que a gente tá falando isso? Porque o Nubank está em vários lugares do mundo, tá certo, gente? Então a gente tá trazendo aqui dados, não só Brasil, mas também trazendo México, Colômbia, e os números mostraram aí o aumento de clientes, tá certo? Então teve um resultado expressivo em aquisição de clientes. A base aumentou, a gente sabe que a base é fiel, a base é sólida, e os números estão surpreendentes. Rê, coloca pra mim novamente essa imagem. O que a gente vê, ó, que os clientes, na grande maioria, estão movimentando receitas, tá? Dentro do Nubank, olha lá, a base aumentou, mas o que a gente quer saber? A porcentagem de clientes ativos também tá aumentando. Olha lá, de 74,6 milhões de clientes no quarto trim de 2022, 61,2 milhões estão gerando receita pro banco, ou seja, 82%. Dado importante, no primeiro trimestre de 2023, o que aconteceu? A base de clientes subiu, bacana, permaneceu em 82% o número de clientes, só que esses clientes gerando receita para o banco, tá certo? Ou seja, 64,9 milhões de clientes estão ativos e estão gerando receita para o Nubank. E receita média, que é muito importante, a gente quer saber a receita, por cliente também subiu. Era 8,2 dólares, subiu para 8,6 dólares. Dado importantíssimo. E agora, mantém pra mim essa imagem. Então, vamos falar sobre os resultados do Nubank. A receita subiu para 1,6 bilhão de dólares, praticamente o dobro de um ano atrás e sete vezes mais do que há dois anos. Nubank, que alcançou um lucro líquido recorde de 142 milhões de dólares, superou aí as expectativas do mercado após esse resultado. Ou seja, teve aí uma expansão de clientes, cresceu a base e reverteu, está com lucro ao invés de prejuízo. Muito positivo. O lucro líquido ajustado do Nubank, 182,4 milhões, certo? Comparado ao dado de 10,1 milhões de dólares lá no primeiro tri de 2022. Ou seja, tem um avanço, volta pra mim. O avanço de 1.706% de lucro aqui, líquido ajustado, excelente dado. E no Brasil, importante a gente falar que é o maior mercado de atuação do Nubank, olha lá, o líquido ajustado foi de 200 milhões de dólares no primeiro trimestre, com o índice de rentabilidade sobre o patrimônio, que é o famoso ROE, ajustado de 43%, um bom ROE, tá gente, acima aí de 15%. Agora, inadimplência, importante avaliar isso no balanço. Coloca essa imagem pra mim, olha só o que a gente vê. O índice de operações vencidas a mais de 90 dias no trimestre foi de 5,5%, mas causado pelo efeito de sazonalidade. No final de 2022, esse índice era de 5,2%, ou seja, volta pra cá, tivemos um aumento de inadimplência aqui com operações vencidas a mais de 90 dias. Eu vou falar pra vocês o que eu penso sobre esses resultados. São suficientes? Eu vou comentar aqui pra vocês. Mas antes eu quero falar pra vocês da minha comunidade, da nossa comunidade, eu vivo de dividendos, tem muita gente que tá aí que já faz parte dessa comunidade, tá certo? Não é um curso, tá legal? Ah, é curso. Não, meu amor. Lá dentro da comunidade eu quero te ensinar, eu quero que você esteja comigo, eu quero pegar na tua mão. Lá dentro você tem mais de 120 aulas gratuitas. Fundos imobiliários, ações, como investir, renda fixa, enfim, declaração de imposto, tem tudo. Mas na comunidade você vai estar comigo, você vai ter mentorias exclusivas, você vai ter bônus, você vai ganhar uma planilha de organização financeira, precisa saber o quanto ganha e o quanto gasta. Você vai ganhar uma de rebalanceamento de carteira, justamente pra estrategiar a carteira pra ter dinheiro agora, pra ganhar dinheiro nesses momentos que a gente vive, enfim. O bom investidor continuará investindo. Você vai ganhar um ano de acesso exclusivo ao aplicativo Aquelu, pra declarar imposto de renda, e também uma carteira recomendada de fundos imobiliários e ações exclusiva por analistas para os nossos alunos. Tá certo? E o preço tá super justo. Tá aqui na descrição do vídeo, tá o link. Já vem, clica no link e vem pra nossa comunidade, ok? Você é muito bem-vinda, muito bem-vinda. E viver de dividendos, que é uma coisa maravilhosa. Vamos dar uma olhadinha aqui, gente, a minha opinião, tá, sobre o Nubank. Achei muito positivo o resultado. Acho sim que veio com um resultado muito melhor nesse primeiro trimestre de 2023. Resultado veio sólido, mostrou crescimento. A gente sabe que o Nubank tem uma base fiel de cliente. Tá crescendo essa base. Se conseguir aumentar essa receita desses clientes, aí vai aumentar lucro, aí vai vir mais positivo e aí vai ser uma grande cartada. E, antes de eu terminar, eu quero saber o seguinte, Renan. Vamos por aqui. Você aí investe no Nubank? Você tem dinheiro no Nubank? Você usa aquele cartãozinho roxo? Comenta aqui embaixo comigo. Certo, Renan? Eu já uso o Nubank. Eu uso o cartão. O roxinho. O roxinho. Só passa ele. Só tenho ele na carteira. E você gosta? Tudo certo. Só uso ele. Recebo nele. Só o gato nele. Tá aí, ó. O Renan é cliente do Nubank. Mas e você? Comenta aqui embaixo comigo. Tá certo, meu amor? Um grande beijo de luz. Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.